Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nesta terça-feira em um bombardeio da coalizão árabe comandada pela Arábia Saudita contra o mercado popular na província de Thais, no sudeste do Iêmen. Fontes médicas informaram que o número de mortos pode aumentar, já que no mercado, que fica no município de Al-Tazia, a cerca de 250 quilômetros ao sudoeste de Sana, há vários corpos desmembrados, o que dificultou a identificação das vítimas. Outras 32 pessoas, entre elas mulheres e crianças, morreram nesta segunda, em bombardeios da coalizão nas proximidades da capital yemenita e nas províncias de Al-Budaidá e Damar. O Iêmen está imerso em uma guerra civil entre as forças leais ao presidente Abdur Rabu Mansur Al-Hadi, exilado em Riad, e os rebeldes outis, que controlam regiões do norte e do oeste do país, além da capital sana.